Em 2023, o Brasil ganhou cinco posições e voltou a atuar entre as 50 economias mais inovadoras do mundo, segundo dados do Índice Global de Inovação. Mas o que seria essa economia da inovação e o que isso representa para o país e para o nosso Estado? Então, vamos saber agora, para responder essas e outras perguntas, aqui no Estúdio Economista, Valmi Falcão. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Mais uma vez, é um prazer estar aqui a todos os telespectadores da nossa TV Assembleia. Valmi, para que as pessoas que estejam nos assistindo nesse momento entendam melhor o porquê do Brasil ter entrado nessas cinco posições e voltou a ser uma economia considerada inovadora. Mas, de que fato, o que seria uma economia inovadora? Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde, há muito tempo, vem disciplinando a questão da eco-inovação. O que seria isso? Seria a inovação da nossa economia. E o Brasil ganhou determinadas posições, está entre os 50 países do mundo. Agora, precisamos melhorar mais, Juliana. E o Brasil precisa melhorar mais. Se destaca na América Latina, mas em relação aos países do mundo, aos países que estão em crescimento do mundo, o país precisa melhorar muito. A Organização Mundial de Saúde, ela desenvolveu há muito tempo um projeto chamado ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ele faz com que os países comecem a buscar inovações na área de tecnologia, principalmente na questão da desburocratização e na questão da participação, principalmente do cidadão e do contribuinte, para que aquela economia cresça. O Brasil está começando a trabalhar nesse sentido. O que se precisa fazer, Juliana, na realidade, são aumentos de investimentos no Ministério da Ciência e Tecnologia, para que as universidades comecem a preparar determinadas pessoas para acompanhar o ritmo da inovação tecnológica, principalmente no âmbito da economia. Olha, quando a gente fala dessa questão da inovação, basicamente do que a gente está falando, um dos pontos onde o Brasil melhorou bastante, fez ele subir esse patamar, foi a questão tecnológica. Exatamente. Essa questão tecnológica, ou seja, nós precisamos passar pela digitalização e pela inovação tecnológica em ambos do setor público, como também a iniciativa privada precisa trabalhar nisso. Por quê? Porque buscando isso, essa iniciativa privada, você começa a diminuir os custos, os insumos e aí sim partir para a chamada competitividade. Afinal, nós moramos em um país que seja globalizado, ou seja, toda a nossa economia tem que ter voltada para o mercado interno e para o mercado externo. Então, o país precisa se procurar, preparar para isso, principalmente a tecnologia na área privada, através da indústria, como também a tecnologia de serviço público, que proporciona a desburocratização do sistema. Nós temos ainda um país que ainda é muito burocratizado, abertura de determinadas empresas na lavratura de atos de sistemas cartorários e precisa que essa tecnologia venha a desburocratizar o sistema, tornando a economia mais ágil e mais competitiva. E quando a gente traz essa conceituação, vamos dizer, de economia inovadora aqui para o nosso Estado, a gente pode dizer que hoje o Piauí possui também uma economia inovadora? O atual governador, ele tem colocado no seu plano de governo a chamada digitalização, a inovação tecnológica. Nós somos, por exemplo, o primeiro Estado a criar um conselho de transformação digital, através de uma plataforma buscada como inspiração no país da Estônia, em você ter uma ferramenta que ela interliga todos os setores, que sejam vasos comunicantes, comunicam para todos os setores, para que aquele serviço público seja mais rável e mais tecnológico. O Piauí está na vanguarda nesse sentido, principalmente por quê? Porque há uma ideia do atual governador em buscar essa tecnologia voltada para o serviço público, como dar também condições para que a iniciativa privada possa segurar, buscar, na hora de buscar o serviço público, tenha mais competitividade nessa situação. Quando a gente faz uma avaliação geral da economia em si, esse é um ponto positivo? É um ponto positivo. Se você for pegar todos os projetos e todos os planos de governo, seja governo estadual, seja governo municipal, o serviço tecnológico está em vanguarda. Ou seja, precisamos buscar, através do setor público, inovação na chamada economia. Por isso que a palavra, digamos assim, a palavra-chave é eco-inovação, ou seja, a inovação tecnológica na economia. Aliado a isso, existem determinados setores que estão crescendo muito, que são as chamadas economia verde, são economias alternativas, a parte da transformação na economia digital, e isso facilita de sobremaneira a competitividade da nossa economia. Olha, fala também nessa pesquisa que o incentivo à pesquisa é algo importante, né, para esse avanço da economia inovadora no país. Faz-se necessário que haja investimentos, principalmente nas universidades, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, para que dê condições para, principalmente, aquelas pessoas que vão buscar o mercado de trabalho, busquem alternativas na área da tecnologia, voltada, principalmente, para a inovação tecnológica e na área econômica, principalmente. E quando a gente fala da questão da movimentação, né, de ganhos e de ativos para o Estado do Piauí, o que precisa ser melhorado, o que precisa realmente ser feito para que a economia do Piauí realmente se movimenta e gire e melhore? Na realidade, nós somos ainda, nós temos ainda 0,6% do PIB, ou seja, nossa participação na economia nacional é muito pequena. Precisa-se avançar nesse sentido. E uma das alternativas seria a questão tecnológica, a questão da busca de atração de determinadas indústrias, determinadas empresas, para que o Piauí, que já tem um parque tecnológico de forma, assim, inovador e cresça mais, voltada justamente para essa situação, porque todos os Estados estão voltados nessa política de inovação tecnológica. E o Piauí, a meu ver, ele está com esse Conselho de Transformação Digital, voltado principalmente para buscar tecnologia em países desenvolvidos nessa área, para que montar sua plataforma e dar mais competitividade aos serviços públicos. Ok, então, obrigada pelas informações e esclarecimentos, Valmir Falcão. Muito obrigada, um bom dia para você. Eu que agradeço o espaço.